Vamos hoje falar sobre o projeto PrivacyTestes.org, um projeto que vocês têm que conhecer. Nesse curso eu vou trazer um resumo, então se você quiser ver com mais detalhes, você depois dessa aula, deste resumo, você vai lá e dá mais uma confirmada. Você tem que entender também que os browsers, eles têm momentos. Por exemplo, o Firefox. Firefox foi ali então, no passado, um browser conhecido como um browser muito privado. Depois ele passou a colher muita informação sobre você e mandar para Mozilla, que gerou muita revolta. E depois agora, de um ano para cá, o Firefox está colhendo menos informações sobre você e mandando menos informação para o Mozilla Firefox. Lembrando que eu vou ainda, nesse curso, já está pronto o material, mostrar para vocês como vocês observam essas URLs chamadas pelos browsers. E os browsers precisam hoje saber mais sobre a sua navegação do que você realmente pensa. Bom, o projeto da PrivacyTestes, então, ele tenta entender quais dados cada navegador está vazando, quais navegadores oferecem as melhores proteções de privacidade. É uma iniciativa de código aberto, tá? Então, eles submetem esses navegadores no projeto. Tem o GitHub deles, tem muita coisa legal lá dentro, tá? Lembrando, tudo isso é automatizado. Isso aqui é impossível o ser humano fazer isso com tantos browsers. E isso que eu falo são os testes que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Outra coisa interessante. Como você acha que o Eptomon Seguro foi preso? Como você acha que o cara lá do Silk Road foi preso? Hum? Então, é criado um perfil sobre você. Pelo seu próprio uso, meu amigo. Bom, vamos lá. Essas pessoas, elas cometeram, no meu ponto de vista, um erro. Tá? O erro é o seguinte. Acredita-se, acredita-se no passado que um hacker, ele não tinha uma visibilidade. Tá? Ele não tinha uma visibilidade. Ó, mas aí, tranquilo. Só que ele precisa de acessar a rede mundial. Entende? Então, ele misturava a sua impressão digital com a sua impressão digital de hacker. E aí, ele é pego. Eu já cansei de falar pra vocês. Virtualização ajuda a quebrar. Quebrar o quê? A quebrar o seu eu do seu outro eu. Então, você tem dois eus. Tá? E aí, naturalmente, você tem um perfil aqui que o governo tem que consumir. Por quê? Porque o governo sabe mais sobre você do que você mesmo sabe sobre você. Na verdade, eu tô errando essa história. Primeiro, o amãe sabe mais sobre você do que você mesmo. Depois, é o governo sabe mais sobre você do que você mesmo. Depois, é você sobre você. Então, você tem que construir, tá? Um perfil falso. Tá? Um perfil de você, Zé Cu, tipo um bem otário. Ah, vai lá, navega no Globo. Vai lá na Mindy 8 do governo. Mindy 8, né? Que é a agência de publicidade do governo. Consome um pouco de babaquice. Por isso que tem que ser feito um bot. Faz um bot pra isso. E aí, você cria um perfil, você idiota, sem internet, sem VPN, sem bosta nenhuma assim. E aí, você cria o seu outro eu. Seu outro eu é um pouco mais complexo. Esse segundo eu não deixa vazar, ou se vaza informações pelo browser ou pela navegação, não pode bater com o seu outro eu. Isso tudo tá descrito aí no meu livro Hacker, que tá aí embaixo na descrição. Veja que essa minha ideia, ela vai contra aquele romantismo antigo que se fazia sobre a exposição do hacker à rede mundial. Bom, vamos lá. Então, esse Privacy Test, ele é uma iniciativa, tem GitHub, é de código aberto, você pode ver. Eu peguei aqui, por exemplo, um teste do dia 22 de 6 de 2024. Lógico, lá tem vários browsers, e eu escolhi alguns. Por exemplo, eu escolhi o mundo Linux, Windows, deixei pra lá. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo é um ambiente mais seguro, é Linux. O que roda no Linux aqui muito bem, e que é muito conhecido. O Brave, o Chrome, o Firefox, o LiveWolf, o Mulvac e o Tor. E vocês vão se assustar com o resultado final. Bom, vamos lá. Primeiro item do teste dos caras. Alt SVC, que permite que um servidor indique ao browser, navegador, que um recurso deve ser carregado a partir de um servidor diferente. E por ser uma configuração persistente, ele poderá ser usado para rastrear, o que você acessa. Então, por exemplo, digamos que o hacker.com.br é um site, e ele utiliza isso. E aí eu consigo ver, quando você navega no meu outro site, que você navega naquele outro site. Se não estiver bem isolado. Vários browsers foram, naturalmente, reprovados nesse teste. Dos que eu escolhi para o Linux, passou, exceto o Tor, porque o Tor não tem o recurso. Se o Tor tivesse o recurso, aí nós estaríamos avaliando se passou ou não. Mas ainda bem que todos passaram, tá? Inclusive o Tor, porque se não existe o recurso, não tem como isso ser explorado, tá? Um blob na URL. Cara, alguns sites passam na URL uma informação extra. É possível eu navegar e, de um segundo site, eu capturo informações do primeiro site pela URL, tá? Esse tipo de rastreador, ele é muito usado. Os browsers têm que ser capazes de entender isso. E não deixar que isso passe. Porque pode ser feito marapuca. Tipo assim, eu tô num site conversando com o Hector Monseguro. Eu consigo fazer com que ele vá para um outro site, passando umas informações, e lá eu consigo entender quem ele é um pouco mais. Então eu crio uma relação e eu consigo chegar no Hector Monseguro. O Hector Monseguro foi preso, vacilando, tá? Então o Brave passou, mas o Chrome não passou. Ambos têm como núcleo o Chromium, tá? O Chromium tá no núcleo de ambos, tá? Bom, os demais passaram. Cara, não quero tomar uma decisão por você. Mas, porra, o pior de todos é o Chrome, cara. Nós vamos ver. Broadcast Channel foi projetado para enviar mensagens entre as abas, em alguns navegadores. E pode ser utilizado para comunicação de rastreamento entre sites. Tá? Essa é a minha tosse, galera. Bom, vamos lá. Todos os browsers foram aprovados. Coloquei esse item. Não coloquei todos. Coloquei alguns itens. Esse item eu coloquei porque, no passado, você precisava de abrir dois sites, você abria dois navegadores. Você abria dois internet exploders e a máquina explodia. O que é que você me entende? O que que acontece? Quando os primeiros browsers, eles começaram a abrir várias abas, tá? Foi possível, começou a ser possível um pipe entre as abas. E um pipe de comunicação entre as abas permitiu que um browser começou a passar dados para outro browser. Ou, desculpa, de um site para outro, né? Se você olhar, se bem que cada aba dessa é um processo separado, tá? É um processo semelhante, lógico. Tá lá o Google Chrome, por exemplo, no seu task. Mas você vai ver vários Google Chrome, Google Chrome. Você não vai entender. Você só tá com um aberto. Cada aba é um processo. Beleza? Bom, mas eles passam por um pipe. E isso é ruim. API Cache. É um mecanismo de armazenamento de conteúdo originalmente introduzido para oferecer suporte a um Services Works. Se o mesmo objeto cache estiver acessível para o mesmo site, poderá ser usado de um site para pegar a informação do cache do outro site. Hoje, todos esses estão, como eu posso dizer, bem passaram ou não possuem esse recurso. Se não possuem esse recurso, não tem como ser explorado. Mas se você olhar lá, você vai ver browsers sendo reprovados, tá? Lembrando que os que não existem, tem que manter a tensão. Porque se passar a existir, pode ser que os programadores acabem deixando vazar, tá? O que? É uma pequena quantidade de dados armazenados pelo seu navegador, naturalmente, baseado num domínio, num site. Ele tem um uso legítimo e muito importante. Mas é um mecanismo clássico de rastreamento. O que sempre foi um mecanismo clássico de rastreamento. Porque é possível você criar cookies, por exemplo, de terceiros. Os navegadores podem impedir que cookies sejam usados para rastreamento. Bloqueando e isolando os cookies por domínios. Então, por domínio, você consegue bloquear e isolar o acesso a esses cookies. E adivinha quem foi reprovado? Google Chrome. Tadinho do Google Chrome. Lembra que eu falei para vocês que eu vou fazer uma persona totalmente idiota? Aquela bem retardada que vai naquela agência do governo Minding 8. Que vai lá no Globo. Que vai na G1. Fica navegando nas matérias idiotas. Sem VPN. Então, cara. Eu vou usar um Google Chrome. Vou fazer um bot nele, cara. CSS. Olha que mutreta. Estão armazenados em cache na máquina. E aí, se você... Olha que interessante. Se você pede um CSS e ele está reservado. Já está na máquina. Vai vir um código HTML 301, acho. Significa que aquele CSS já está na máquina. Então, se eu sei que o site hackers.com.br Ele tem um determinado CSS. Olha que legal. Ele tem um determinado CSS. Só ele tem. E eu consigo pedir no meu segundo site, por exemplo. Esse CSS. E vai retornar 301. Eu consigo garantir que... Opa, espera aí. Esse cara está no cache. Então, tem uns códigos assim, entendeu? Então, eu sei que você visitou aqueles primeiros sites. Tá? Então, cara. Todos os que eu escolhi. Todos esses passaram no teste. Eles conseguiam isolar o CSS por domínio. Isso é bacana. O Navigator Storage Get Directory. Expõe um local para armazenar arquivos de conteúdo da web. Em alguns casos, podem ser, naturalmente, compartilhados entre as abas. Entre as guias. Dos browsers que eu escolhi, o Muvald não possui o recurso e o Tor. Vocês estão vendo o Muvald, ele muito aderente ao Tor. Estão vendo o Muvald bem aderente ao Tor? Aí, no caso, vazou, né? Quer dizer, não foi, né? Mas, nós vamos ver que o Muvald, ele... Cadê? Aqui. Vamos ver que o Muvald, ele diz, no próprio site deles, que eles seguem o Tor como exemplo. O Tor Browser. Tá? Lógico que ele não possui a rede Onion dentro dele, né? Como o Tor. Mas o Muvald, ele segue os princípios do Tor. E isso é interessante. Isso é muito interessante. Por quê? Você pode pegar o Muvald e colocar ele... Muvald, eu vou chamar assim, tá? E você consegue colocar ele atrás de uma VPN. Você consegue colocar ele atrás de um proxy chain. E o proxy chain atrás da I2P. Você não quer usar o Tor, quer usar a I2P, coloca o Muvald atrás do proxy chain e coloca o proxy chain atrás do I2P. Pronto. Tá resolvido. Então você consegue, basicamente, ter um browser com um rigor tão forte de, como eu posso dizer, de anonimato quanto o Tor Browser, por exemplo. E uma rede I2P, tá? Legal. API IndexDB expõe um banco de dados transacional dessas páginas. Então existe um pequeno banco de dados transacional entre as páginas. Todos conseguiram, naturalmente, isolar essas informações, tá? Por que que existe isso? Porque você tá no mesmo domínio, em duas abas. Pensa assim. Você tá no mesmo domínio, em duas abas, e são dois processos diferentes na máquina, e você já logou na primeira página. Você teria que logar de novo na segunda aba. Então imagine que você vai no Google, loga no Google, por exemplo, e aí você abre o driver deles. E aí depois você abre uma segunda aba com o e-mail. Cara, você teria que logar de novo. Se não tivesse isso, você teria que logar de novo. Entendeu? Então, pense assim, tá? Por isso que existe tanta comunicação entre as abas. E ali é um ponto de ataque interessante. O recurso prefet cache sugere aos navegadores, browsers, que eles devem buscar o recurso com antecedência e armazená-lo em cache. Eu nunca usei isso quando eu era programador. Mas se os navegadores não isolarem esse cache, naturalmente, eu posso fazer um prefet e ele dizer, olha, já, esse recurso já está carregado. E eu sabendo que esse recurso é daquele outro site, eu quero ver se você tem uma conta, e aí naturalmente eu sei que você tem uma conta lá. E aí naturalmente tem muitos dados vazados daquele outro site. Ou se eu sou o governo, eu bato o pé na porta daquele site, e eu consigo entrar naquele site, ok? E consigo te mapear lá. Eu consigo obter informações sobre vocês daqui pra lá, e aí eu consigo te pegar no outro site. Simples. Tá? Então repare que, cara, você tem que ficar atento a essas criações de conta de vocês, tá? Então, LiveWolf, Moval e o Thor, eles não possuem, eles não possuem esse recurso, tá? Já o Brave e o Chrome e o Firefox possuem, mas esses três isolaram, né? Isolaram. Cabeçalho de solicitações rapper. O documento ponto rapper, quem já programou em JavaScript, sabe o inferno que é essa merda. É um mecanismo usado pelos navegadores para permitir que o site saiba de onde o usuário está vindo, tá? Então imagine que eu sei que você tem uma conta no site A e no site B. Consigo eu bater o pé na porta, o distintivo do FBI, e entrar no site B pela porta da frente. Consigo, então, ali, saber de onde você está vindo, sempre que você vem para o meu site. Aí eu consigo saber que, além do A e do B, você está no C, no D, no E. E aí eu começo a bater o pé na porta desses sites e dessas empresas. E aí eu consigo criar uma trama de informações sobre você. Simples assim. Sabendo de onde você veio. Tá? Todos foram reprovados. Todos os browsers têm isso. Eles têm que refazer essa política, cara. Tem que, pelo menos, dar a opção. A opção do quê? A opção do usuário falar assim, porra, eu não quero isso. Dropa isso aí. Dropa isso aí. Bom, Session Storage é semelhante ao LocalStore, mas não persiste entre as guias ou sessões do navegador. No entanto, pode ser usado para rastrear usuários. Se eles navegam de um site para o outro. Todos os browsers que eu escolhi passaram. Ou seja, eles conseguem, assim como o LocalStore, como eu mostrei agora há pouco, o Session Storage, separar os dados de cada sessão. Window.name permite que sites armazenem dados que persistem após o usuário navegar para outras guias diferentes. E adivinha, quem foi reprovado? O Chrome de novo. É assim, cara. Cara, eu acho que o Chrome... Vocês repararam que o Alexandre de Moraes... Vocês repararam que os governos quase não batem no Google? Vocês já repararam isso? Que o Google é, como eu posso dizer, aquele filho mais novo que apronta tudo e a sua mãe não fala nada. Vocês não estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu já cansei de falar, porra. As coisas estão colocadas e muito bem colocadas. Mecanismo pode ser, então, particionado, para permitir mais um isolamento. Bom, o que não isola é o Google Chrome. O resto, tudo isola. É verificar se um site é inseguro. Paralisar um carregamento de um site inseguro. Para que o site não seja renderizado e acaba expondo você a algum mecanismo malicioso. LiveWolf, Movald e o Thor passaram com sucesso. Os clássicos Brave, Chrome e Firefox, o novo Chrome do futuro. Cara, o Firefox está virando o Chrome do futuro. Já começa a ser reprovado. Porra, cara. E se eu digitar uma URL insegura? Uma URL que é insegura? Bom, o Firefox é o único que não faz isso. Que é você digitar uma URL HTTP diretamente, dois pontos, barra, barra, em vez de HTTPS e tudo mais. Então, o Firefox, ele não faz essa proteção. Os demais fazem. Mas aí, pelo menos, o usuário está digitando. O usuário está digitando. Não estou passando pano para ninguém aqui, não. Aqui o cara clicou ou ele foi redirecionado por JavaScript. Tem um site seguro por inseguro, por exemplo. Aqui, por exemplo, o cara digitou. É diferente. Não estou passando pano para ninguém. O Firefox, de novo, foi ali reprovado, tá? Bom, Global Privacy Control é um cabeçário, tá? HTTP, que pode ser enviado por um navegador para instruir um site a não vender dados pessoais. É tipo assim, aí eu quero que o meu browser peça para o Google. não me vender para o governo. Porra, foi mal, galera. Tem que rir, né, cara? O Brave é o único que faz isso. É uma coisa inventada pelo Brave, tá? E na boa, o resto foi tudo reprovado, cara. Ninguém vai fazer essa porra não, cara. Você tem um valor muito grande para ser desperdiçado, tá? O governo investiu muito tempo em você, tá? O governo quer você. Você é útil para o governo, porque você tem que continuar na máquina de morrer. Você não pode pular fora. Endereços IPs podem ser usados para identificar exclusivamente uma grande porcentagem de usuários. Lógico. O Privacy Test não leva em consideração, como eu posso dizer, se você está usando uma VPN, uma ProxyChain, uma I2P, tá? E ele está olhando a ferramenta nativa, nativa mesmo. Então, naturalmente, o Tor é o único que tem o recurso e vai passar. Os demais nem o recurso possuem, tá? Mas lembrando que você pode colocar a ProxyChain, colocar o Tor, colocar a ProxyComum, você pode colocar a VPN e garantir que os demais tenham recurso, tá? Imagine você, tamanho e fonte, tá? Então, por exemplo, imagine que eu sei que Linux você possui, que monitor você possui, que resolução você utiliza. Olha, dá para eu começar a recolher dados sobre você. O cara do Silk Road não tem uma prova, não tem uma prova que liga o cara diretamente, ele, ao Silk Road. Mas ele foi preso por provas, assim, sabe? Do Ether. Se é que Ether é Ethernet. Bom, agora imagine que eu consigo saber que Linux você tem, imagine que eu consigo pedir no site, por JavaScript, para fazer um desenho na tela. mas um texto na tela. A fonte Ubuntu. Se tiver a fonte Ubuntu, você usa Ubuntu. Se vier fonte 14, putz, eu sei que é tal Ubuntu. Se vier a fonte 12, eu sei que é o outro Ubuntu. Então, cara, agora imagine que eu estou só usando uma fonte contra você. Já imaginou, cara? Já imaginou o número de fontes e diversidade que tem? Cara, dá para fazer, cara. Puta, cara. Outra coisa. Já reparou que alguns browsers têm uma bordinha nas laterais um pouco mais grossa. Outros têm uma borda um pouco menor. Ou seja, isso muda o tamanho disponível para o browser, cara. Dá para saber até que navegador você usa. Não estou brincando, cara. Não estou brincando. Então, essas informações de fonte, tamanho, resolução, consegue expor você, sistema operacional, browser, versão de sistema operacional. Cara, muita coisa. E aí, eles anotam tudo isso. E aí, um dia, eles vão fazer uma blitz na sua casa. Aí, você não tem o disco criptografado. Né? Você acha que o usuário sem vai te proteger. Não vai te proteger. Você tem que estar com o disco completamente criptografado. Beleza? Cara, você vai cagar. Você vai lá cagar, você desliga a máquina, meu. Não deixa a máquina ligada, não. Tá? E aí, depois, eles batem, dão uma batida, pegam sua máquina, vê o sistema operacional, bateu, vê isso, bateu, vê a fonte, bateu. Opa, esse era o cara que a gente estava procurando. Ó, bateu. Bom, eu vou falar para vocês um recurso que tem no Movado. Cara, que é do caralho, mano. Puta que pariu. Fiquei fã desse browser. Quando eu vi esse recurso, eu falei. Porra, isso aqui os caras entendem, mano. Bom, é natural que o Brave passou, tá? O Brave, ele... Pelo menos, se você está usando o Windows, filho, se você usa o Windows, usa pelo menos um Brave, cara. Tá? O Chrome e o Firefox, cara, ele te expõe muito, muito mesmo. Muito mesmo, muito mesmo, cara. Não é brincadeira, não. Fora a telemetria. Eu nem comecei a falar sobre telemetria, que é assunto para o próximo vídeo. Eu estou falando essas informações que é um site obtendo informações sobre você. O Live Wolf passou, o Movado passou e o Thor passou. Cara, vamos lá. Olha que bacana. Que bacana. O Movado, ele... Você vai olhar e ele fala assim... Porra, ele não usou todo o meu monitor. Ele deu um espaço. Olha aquele espaço lá. De um 100 a 200 pixels. Perdido de 100 a 200 pixels. Da minha tela. Não, seu idiota. O que ele fez? Ele pegou e te colocou numa resolução que tem milhões e milhões de pessoas usando. Você está entendendo? Ele te colocou numa resolução que tem milhões de pessoas usando. Exatamente. Então, ele fez um cálculo. Olha, do tamanho da sua tela, assim, assim, assado, da resolução que você usa e tudo mais, ele dá um desconto dele para te colocar numa resolução que vai ter milhões de pessoas usando. Ok? Normalmente. E ele tem esses cálculos já de usabilidade, né? De pessoas que usam os outros browsers. Os outros browsers, como Chrome, Firefox, que expõem esses tamanhos. E aí, ou seja, quando você for feito um finger de você nesses sites que monitoram você, ele não consegue te dar uma certeza de que browser nós estamos falando e de que sistema e qual o tamanho da sua tela e a sua resolução. Daora, né, cara? Daora. Daora demais, cara. Outra coisa. Você tem telas wide, não sei lá o quê, não sei lá... Telas... Tem telas que são únicas, cara. Como posso dizer únicas? E poucos caras... Né, porra, cadê a câmera? Tem a manha de ter, entendeu? E isso pode ser um problema, cara. Isso pode ser um grande problema. Você tem que pensar muito bem. Vocês viram coçando aqui o ouvido com o dedinho mindinho olhando, né? É verde. É verde que eu tirei do ouvido. Eu sou verde, porra! Flags entre páginas. Olha, cara. O melhor projeto para isolar as flags. O que são flags? São parâmetros, pequenos parâmetros, tá? De que uma página pode saber que a outra está usando. E esses parâmetros estão no browser. Tá? Então, os parâmetros estão no browser e eu, de um outro site, consigo saber como esses parâmetros estão sendo usados em outro site. E aí, isso já começa a te expor bastante, tá? E é o seu próprio browser. Bom, o browser de referência é, nesse caso, o Brave. O Brave é o browser que mais consegue isolar esses parâmetros. Tá? No caso, o Brave passou em todos porque ele é usado como referência. Tá? O Chrome e o Firefox os dambos foram reprovados no geral. E aí, você vai entender aquele meme do símbolo do Firefox estar se arredondando igual o do Chrome e virando o Chrome. O Firefox é o Chrome do futuro, cara. Tá? O Lab, o Wolf e o Waldo passaram também com êxito. Assim como o Brave. Os testes do Brave. É fácil o Brave passar nos testes do Brave. poda ser os outros passarem o teste do Brave. E, naturalmente, o Lab e o Wolf passaram. Já o Chrome, dos 23 parâmetros, 18 passaram. Então, no caso, os 5 parâmetros foram possíveis serem observados de um site no browser para outro site. Tá? É, cara. Você está vendo aqui, né? o Firefox passando vergonha de novo, né? Quando uma página é visitada, ela frequentemente contém conteúdos de terceiro para rastreios, JavaScript, pixel de rastreamento, entre outros elementos de terceiros, muito utilizado para saber o que você acessa de compras e tudo mais, tá? É uma rede de espionagem que eu vou falar daqui a pouco também. É uma rede de espionagem das empresas. Isso é muito pesado. Alguns navegadores, extensões, naturalmente... Ah, e eu vou falar sobre extensões, tá? Eu vou dar a recomendação das extensões que são recomendadas, tá? Alguns navegadores, extensões, naturalmente, mantém uma lista de empresas e bloqueio isso, cara. Tá? E eu também achei listas, listas de bloqueio, beleza? Então o Brave passou, o Chrome não. Lógico. E o Chrome do futuro também não passou, o Firefox, o Chrome do futuro. Vai virar meu apelidinho do Chrome agora. Tá? Ô, desculpa, você já está chamando o Firefox de Chrome, porra. Live Wolf, passou, o Bulwark, passou. E, cara, o Thor, por incrível que pareça, não foi capaz de isolar esses elementos. Tá? Porque o Thor, ele acredita que você está totalmente anônimo. Então ele acabou deixando passar. Então, mas isso é chato. É chato. Tá? Bom, uma grande parcela das páginas web possui rastreadores de terceiros, ocultos, que leem, gravam cookies no seu navegador. E esses cookies de terceiros, eu falei cookies anteriormente, cookies do site. Agora eu estou falando cookies de terceiros. Tá? Eles são colocados para você realmente ser mapeado. Ok? E aí eles conseguem te vender produtos. Por exemplo, eu comprei, aluguei, a palavra correta é alugar, aluguei uma VPN. Eu usei a mesma técnica que eu usei para hospedagem de sites. O que eu fiz? eu peguei o Chrome e fiquei pesquisando na internet por meia hora. Hospedagem, hospedagem barata, top hospedagem, hospedagem, hospedagem de site, hospedagem com PHP, hospedagem com Node. Eu fui pesquisando. Depois eu comecei a entrar nos sites de hospedagem. Tá? O que aconteceu? Os caras começaram a me dar desconto. Fiz a mesma coisa com VPN. Por que eles me deram desconto? Porque eles sabiam que eu estava pesquisando sobre isso. Como que eles sabiam? PUCs de terceiro. PUCs de terceiro. Tá? Então, é... É... Foi bem útil. Paguei... Paguei 50% ali, né? Mais barato no... na VPN, né? Por exemplo. Bom, é... Eu vou colocar uma lista dos maiores sites rastreadores, tá? Mais pra frente, um outro projeto que fala sobre isso, tá? É lógico que o Chrome não vai passar nesse teste, né? É lógico que o Chrome não vai passar nesse teste. faz parte do mecanismo da Google, ok? Isso por você. Tá? Uma vulnerabilidade comum dos navegadores da web é que eles permitem que sites marquem seu navegador com uma informação única. é, cara. E aí, depois, essa informação única pode ser usada pra lhe identificar. Isso é utilizado porque, às vezes, você tem muitos produtos de um site. E aí, você loga em um e aí você quer entrar no outro e não tem que logar novamente. Por exemplo. Então, a gente marca com uma tag única, um identificador único. Tá? Só que isso tem que ser isolado por domínio. Adivinha que e não isola por domínio. O Brave, ou seja, você consegue pegar esse identificador de um outro site. Olha que chato. O Brave, o Chrome e o Chrome. Ah! Fiz piada de novo? Foi mal o Firefox? O Firefox. Já o LiveWolf, o MoveAv e o Thor passaram neste teste. Tá ok? Cara, negócio é meio pesado, hein? DNS. Olha, DNS é o seguinte. Hacker é cursohacker.com.br Você já acessou o cursohacker.com.br hoje? Então, se você digitar isso no teu browser, digita aí, tá? Você vai ver um site muito engraçado. você vai naturalmente naturalmente perguntar para alguém ou qual é o IP desse site. E aí um DNS externo vai lhe responder. Bom, quando você contrata uma operadora, você confia naquela caixinha de plástico para fazer essa tradução. Então, quando você obtém dados por DHCP, o DHCP já lhe entrega isso. DHCP daquela caixinha branca, daquela caixinha preta, sei lá como é que cor é o teu aparelhinho aí. Bom, então, o DHCP entrega qual é o IP do serviço DNS? Que é da operadora. então a operadora começa a saber o que que você acessa. O que você acessa? Não o que você leu, mas o que você acessa. Bom, sabendo o que você acessa, eu sei o que você lê. Eu sei quem é você. Então, gente, existem os DNS públicos, DNS criptografados, eu vou dar uma puta aula de DNS para vocês, tá? Já tem boa parte do texto já está escrito, digamos que eu fiz já 70% do texto, está no livro Hacker, hoje é 4 de julho, ah, o que é 4 de julho? É o Independence Day, hoje tem, acho que Independence Day na televisão, deve ter, né? É o dia da Independência americana. Hoje é dia 4 de julho de 2024, então se você está vendo isso no futuro, talvez eu já até terminei o capítulo de DNS, tá? Mas basicamente, alguns browsers agora permitem que você escolha que tipo de DNS você quer. Então, em vez do browser perguntar para o teu aparelhinho da tua casa, para o teu aparelhinho da tua casa perguntar para a operadora qual o IP do site cursohacker.com.br, ele, na verdade, usa outros meios. Por que que na minha máquina eu desabilitei? Por que que no meu computador está desabilitado? No meu computador está desabilitado, tá? O DNS sobre HTTPS é uma técnica, é uma delas, eu vou explicar também DNS criptografado, DNS sobre TLS, tá? Por que? Na minha máquina eu utilizo um processo, tá? Um processo e esse processo ele encripta todas as minhas requisições, tá? de DNS. Por exemplo, podemos ver aqui, né? Eu fiz uma pesquisa, uma tradução de ubuntu.com, tá? E que quem respondeu foi o servidor 127.021, ou seja, minha máquina local, tá? Se olhar o resolve.com da minha máquina e a minha própria máquina, tá? Então, e a minha própria máquina tem um serviço DNS Encrypt. Então, eu tô bem safe com relação a isso, tá? Bom, vamos lá. Cara, outra coisa interessante que temos que observar, tá? Espera aí que eu vou dar uma tosse. É do problema de saúde. É, cara, o Firefox tá virando um Chrome. tá? E, se você olhar, o Brasil tá virando a China, cara. É sério. Nós estamos, cara, caminhando pra um Estado democrático de direito dos outros, não dos nossos direitos. Tá? Essa é a verdade. Essa é a verdade. E não importa se você vai colocar um B ou um L, é um movimento que não tem fim, tá? Essa máquina tá vindo, tá? Não importa quem está lá em cima, na direção dessa máquina, esse rolo compressor vai passar em cima da população, tá? Ok? É um grande mecanismo, não tem como parar, tá? Então, porra, estão os reprovados no Brasil, na China, na Alemanha e na Índia, Rússia e Estados Unidos, você pode ver que o Firefox já passou lá, já tem uma certa proteção, mas, pela conta de Cloudflare, ele tá fazendo um ótimo trabalho. Hoje, quem faz um ótimo trabalho de anonimato de DNS é a Cloudflare, tá? A Quad9 tá tentando, tá tentando. Mas eu vou dar uma puta aula pra vocês ainda de DNS e aí vocês vão, vocês vão ver como que isso funciona, vocês vão passar a usar. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre quais são esses sites que mais rastreiam os usuários, né? Vimos aqui como que eles rastreiam, vou falar dos sites que mais rastreiam, tá? Ou seja, que mais utilizam essas técnicas que eu coloquei aqui pra vocês, tá ok? Espero vocês no próximo vídeo, até mais, tchau!